O dia é muito importante para o Partido dos Trabalhadores e para a cidade de Ribeirão Preto. O PT está escolhendo seu candidato a prefeito de Ribeirão Preto, cidade que o PT já governou por duas vezes e, aliás, com mandatos muito bem avaliados. E para nós, hoje, essa democracia é muito importante. O PT é o único partido que faz isso e por isso que o PT se fortalece a cada processo desse. E nós estamos com uma expectativa muito boa de fazer o enfrentamento aqui na cidade, de apresentar um projeto distinto, distinto desse que está aí para o Nogueira, que o Nogueira não pensa no povo, só pensa na elite. Então, queremos apresentar um projeto popular para a classe média baixa, para o empreendedor, para o pequeno empreendedor. E é isso que o PT hoje vai sair fortalecido e, quem ganhar, eu tenho certeza que os outros candidatos vão apoiar. O PT vai sair de forma unificada. 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 Obrigado.